Deus vai restituir o que é teu. O que é teu? Deus tá dizendo, corre, alcance, recupera. O que é teu? Corre, alcança, recupera. Tá entendendo aí? Corre, alcance, recupera. O que é teu? Aleluia! Conferência de Mulheres entre Desertos e Palácios. 13 e 4 de dezembro às 19 horas e 30 minutos. Participações Adriane Meteiros. Bruna Freire. Uma realização do Ministério de Mulheres. Ministério Caminho da Verdade. Anote o endereço. Rua 8, Vila São José. Vicente Pires, em frente ao posto da ATM. Entre Desertos e Palácios. Venha e receba a palavra de Deus para a sua vida. Conferência de Mulheres. Ministério Caminho da Verdade. Pastor Presidente, Pastor Wesley Araújo. Aprendendo. Vamos lá.